Música Desde o dia 1º de março, está em vigor o defesa do camarão, que proíbe a pesca de 5 espécies. 7 barbas, branco, barba russa, santana ou vermelho e rosa, que é o de maior incidência na Bahia da Ilha Grande. Apesar da proibição, das multas e até do risco de detenção do infrator, o defesa do camarão vem sendo desrespeitado. A consequência é a diminuição da produção ano a ano. De 2014 para 2015, a produção registrou queda de 25 toneladas. Todas as ações de fiscalização são definidas e coordenadas pelo IBAMA e o defesa do camarão prossegue até o dia 31 de maio. Os alunos do grupo de ginástica e academia ao ar livre do São Bento estão participando de um desafio de perda de peso e medidas. São cerca de 50 homens e mulheres que tiraram suas medidas e fizeram uma aposta no valor simbólico. Durante 30 dias, os alunos entrarão em uma série de exercícios, como caminhada e natação, farão uma alimentação balanceada e, ao fim do desafio, o aluno que tiver melhor desempenho ganha tudo. A brincadeira, em forma de aposta, segunda especialista em desporto, Juliana Dayoube, ajuda os alunos a se incentivarem, pois mexe com a competitividade de cada um. Legenda Adriana Zanotto